Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia pra você! Com alegria e fé a gente leva a devoção até o seu lar. Seja muito bem-vindo ao programa Pai Eterno. E já vamos começar em comunhão com os irmãos que nos enviaram participação. E hoje nós registramos o aniversário de 43 anos de casamento de um casal devoto do Pai Eterno. A Matilde Comparim da Silva e o Valdir Borges da Silva são lá da cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Eles registraram esse momento um ao lado do outro e enviaram pra gente. Nós parabenizamos o casal e desejamos ainda mais amor, muitos mais anos de união e as bênçãos do Pai Eterno sobre toda a família. O abraço carinhoso do Padre Robson e de toda a nossa equipe, a Dona Matilde e ao seu Valdir. Para participar do Mural dos Devotos, você envia fotos ou vídeos pra gente e fala sobre a sua fé e devoção. O e-mail pra você que deseja participar é contato arroba paieterno.com.br Não se esqueça de informar o seu nome completo, a cidade e o estado onde você mora. E pra continuar, tem mãos à obra, que esta semana traz um passeio até a construção da nova Casa do Pai. Acompanhe mais detalhes com a Thalita Carvalho. O passeio no Bondinho continua. A Dona Devani é uma das passageiras que embarcaram nessa viagem. Muito devota do Pai Eterno, ela contou uma graça que recebeu depois de um grande susto. Eu que fui assaltada, mas a minha filha não serviu isso, ela chegou e botou a arma na nossa cabeça. Pediu dinheiro, a gente simplesmente pegou o dinheiro e entregou pra ele, porque a nossa vida era mais importante. Aí no momento que ele botou a arma em mim, eu pedi pro Pai Eterno que Maria cuidasse de nós, que estava ali. Aí ele saiu, pegou o dinheiro e foi embora. Não aconteceu nada com nós, então isso pra mim é uma graça. A amiga da Dona Devani, a Dona Josefa, também tem uma graça alcançada e esteve em Trindade para agradecer. Ela sofre da síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune grave, que afeta o sistema nervoso. Consegui. A graça serve de vim no Pai Eterno. Muita coisa pra agradecer. Muita, muita. Não dá pra falar tudo porque é muita coisa, né? Porque eu fiquei doente com 26 anos. Três filhos, tudo pequenininho. A menor tinha um ano e meio. E foi uma trajetória muito longa e eu consegui. Essas são Romeiras de Rondônia e estiveram em Trindade para momentos de oração e agradecimento. No passeio de Bondinho, elas conheceram muitos lugares e, dentro dos destinos, estava a construção do novo santuário. Espaço maior para as pessoas, né? As pessoas se sentirem bem, confortáveis. Isso é muito importante, né? Eu fico feliz. Quando eu voltar aqui, está tudo prontinho para me visitar de novo. Ele me deu uma dose de tudo que eu precisei. Eu não posso agradecer só pela passeje, só pela fé, só pela coragem. Mas é uma dose de tudo. Foi todas as pessoas que ele colocou em meu caminho. A gente continua acompanhando o passeio e amanhã vamos saber como foi a visita na construção. Sexta-feira é dia de São Sebastião, segundo o calendário litúrgico de memórias da Igreja Católica. É um santo bastante popular da Era Cristã e está entre os martirizados na perseguição de Diocleciano aos cristãos. Mas detalhes sobre toda a história deste Marte da Igreja você acompanha a partir de agora. Em 20 de janeiro, a Igreja celebra a vida de um grande mártir do cristianismo, São Sebastião. O santo é bastante popular entre os católicos. Sebastião, ele nasce no final do século III de uma família cristã. E Sebastião, por ser cristão, visitava os cristãos, ele foi bem feitor dos cristãos que eram presos. E ele acabou sendo denunciado por um outro soldado, o que levou o imperador a condená-lo a morrer, como a gente vê, de flechadas. E ali ele deveria sangrar até morrer. É uma coisa admirável porque ele fez isso pela fé, pela sua convicção. Mas não, ele se recupera, volta a tentar persuadir o imperador de deixar de perseguir os cristãos. E o imperador novamente o condena à morte. E aí, dessa vez, não teve escapatória. Ele foi golpeado até morrer. São Sebastião era um guerreiro de crença forte, que não deixou sua fé ser abalada nem nos momentos mais difíceis. Retratado sempre no momento da primeira agressão, a qual incrivelmente sobreviveu, São Sebastião nos deixa uma mensagem de persistência na fé cristã. Um santo protetor das pragas. E a gente pode pensar hoje em dia as pragas da morte, as pragas da depressão. Quantas pragas hoje em dia nós temos, né? Do suicídio. Quantas pessoas cometendo suicídio. E Sebastião, pro povo brasileiro, ele é muito querido, né? Um homem apaixonado por Jesus, pelo Evangelho, convicto, caridoso e que morreu pelas coisas que acreditava. Pra você não sair daí, eu conto o que vem no segundo bloco do programa Pai Eterno. A nossa equipe foi até a Vila São Cotolengo, em Trindade, para acompanhar uma maneira alternativa de reabilitação. Daqui a pouco a gente volta. A nossa equipe foi até a Vila São Cotolengo, em Trindade, para acompanhar uma maneira alternativa de reabilitação. A nossa equipe foi até a Vila São Cotolengo, em Trindade, para acompanhar uma maneira alternativa de reabilitação. A nossa equipe foi até a Vila São Cotolengo, em Trindade, para acompanhar uma maneira alternativa de reabilitação. Olha só, nós continuamos com o programa Pai Eterno a partir de agora. Obrigada a você que está conosco e que vai acompanhar agora a ecoterapia realizada na Vila São Cotolengo, em Trindade. A instituição atende centenas de pessoas com deficiência em Trindade há muitos anos. São várias as atividades de reabilitação e inclusão realizadas por lá. Nesta que você vai ver agora, cavalos são utilizados no tratamento aos pacientes. A Carol tem 15 anos. Há mais ou menos um ano e meio, toda terça-feira, ela vem à Vila São Cotolengo, em Trindade, para participar da sessão de ecoterapia. É a mãe quem a acompanha. As duas vivem em Nazário, cidade vizinha, mais ou menos 45 quilômetros de distância. A terapia foi recomendação médica, por causa da deficiência que ela nasceu. A Carol tinha muita dificuldade em aprender, falar e até se equilibrar para andar. E parece que nesses poucos meses, as coisas melhoraram bastante. A autoestima, que ela não tinha muito, ela dava muito trabalho na escola, em casa. Ela não me ajudava em casa. Hoje ela lava a casa sozinha. Me ajuda a fazer comida. A ecoterapia na Vila começou em 1999, para os pacientes internos. E em 2002, para o público em geral. É a primeira experiência na região centro-oeste do Brasil. A procura é grande. O trabalho realizado é de excelência. No total, são atendidas 240 pessoas. A ecoterapia consiste em fazer simplesmente o que eu faço agora. Andar a cavalo. Mas, para quem tem alguma deficiência, tudo isso que parece bem simples, é muito importante. Desde o processo de montar no animal, até as passadas que ele dá, tudo gera muitos ganhos, tanto físicos, quanto mentais. O cavalo tem um movimento muito parecido com o movimento do paciente, do ser humano, que é um movimento tridimensional. Então, na verdade, quando o paciente perde, quando a pessoa perde esse movimento, o cavalo meio que empresta as pernas dele, para a gente conseguir trabalhar uma musculatura que não, mais a pessoa não consegue mais trabalhar. Então, a gente utiliza desse movimento do cavalo, através de terminação nervosa que o ser humano tem, na nossa pele, os próprios septores. E ele vai receber esse estímulo, que vai ser interpretado lá no sistema nervoso, lá na parte cerebral, e vai voltar quanto movimento. Aí a gente consegue trabalhar força, trabalhar equilíbrio. A atividade auxilia indiretamente na socialização de alguns dos internos da vila, como no caso do Eric. Ele ajuda a cuidar do picadeiro, que é a área onde a ecoterapia acontece. A sessão de ecoterapia dura entre 30 e 40 minutos, uma vez por semana. Faz um bem danado. E dá pra perceber só de ver o quanto eles gostam. Você acha que andar de cavalo faz bem pra você? Faz bem. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais programa Pai Eterno e você é nosso convidado especial para mais esse encontro de irmãos. Até lá você pode interagir conosco pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Curta a página oficial do Padre Robson e convide os seus parentes, familiares, para também curtirem. Um grande abraço, tudo de melhor e mais abençoado pra você. Tchau, tchau. Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai